Confesso que nesses últimos dias eu estava achando ela num patamar de vacilo mais normal. Exato. E é um patamar gostoso de assistir. Aquele começo foi pesadão mesmo. Foi mesmo. Com perdão do horário e do tema, era escroto. O jeito que ela tratava o Lucas, a própria Juliette. Mas essa briga com a Camila é puro BBB. É uma delícia aquilo. Sabe, ela dá uma misturada, ela vai sempre um pouco além. Mas, porra, estava gostoso. Então, eu, vocês sabem, eu tento ser o cara mais parcimonioso do mundo. Eu preferia que o Arthur tivesse ido embora. Porque o Arthur, ele atrapalha. O Arthur, ontem, era a maior audiência da Globo desde que inventaram a internet. E aí estava lá. É verdade, que bombou no 10 a internet no BBB. Porra. E aí estava o Arthur fazendo aquelas expressões faciais como se ele estivesse entendendo perfeitamente o discurso do Tiago Leif. Sabe, aquela coisa, ele sentindo, assim. Parecia que ele tinha tomado MDMA e estava na rave. Porra, pelo amor de Deus. O cara estragou o momento da Carol Conká. O cara estragou o momento da Globo. Eu fiquei muito irritado. Eu gostaria que ele tivesse saído antes dela. Mas tudo bem. O que vocês acham que foi o pior que a Carol fez lá? Qual? Qual?